Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para a Expert Digital, eu sou o Lucas Cruz e hoje temos mais uma dica de livro. A nossa dica de livro hoje é Satisfação Garantida, um livro do Tony Shai. Eu estou falando sobre esse livro hoje, esse livro eu já li tem algum tempo, ele não é tão novo assim, mas a gente está na semana do dia 3 de dezembro, na semana anterior, na semana passada, o Tony Shai faleceu. E aí eu estou fazendo um hippie aí, divulgando o livro Satisfação Garantida, obviamente mais por conta da história. Satisfação Garantida conta um pouco a história da Zappos, a Zappos é um e-commerce de sapatos que teve todo um trabalho voltado para um bom atendimento do cliente através de uma plataforma de e-commerce. Então, eles fizeram tudo se preocupando com o melhor tipo de serviço possível para gerar uma satisfação do cliente. Na época, você nem pensava, nem imaginava em ter um e-commerce de sapatos, até porque as pessoas gostam de ir em uma loja de sapatos, uma loja física para poder experimentar e tudo mais. E o Tony Shai, junto com o pessoal da Zappos, criou todo um sistema para poder melhorar a experiência do usuário no e-commerce. E a Zappos fez tanto sucesso, inclusive tem uma passagem no livro onde a Zappos se tornou um dos principais pontos de visitas de escolas que queriam entender o funcionamento de uma empresa e tudo mais. E, posteriormente, a Zappos foi vendida para a Amazon por um valor bem gigante. E o Tony Shai ficou como CEO da Zappos até recentemente, até o falecimento dele. Então, a dica de hoje é satisfação garantida. Se você tem um e-commerce, se você trabalha vendendo na internet, vale a leitura desse livro aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu fico por aqui e na semana que vem tem mais dica de livro aqui no nosso canal. Grande abraço e a gente se vê lá!